Olha, eu não sei quantos anos faz que eu não arranco pedrinho assim. Eu acho que não vai conseguir arrancar. Ufa! Sobe e fecha o arranque bebe. Não, não, não. Pega ali. Eu posso sim. Pega do outro lado. Olha que lindo. Filma, filha. Top, estou filmando. Acho que não caiu nenhuma, né, Gabi? Não, não ficou nenhuma. Pega outro lá já, depois que eu te tiro tudo. Minha mão toda suja, Guilherme, tá? Aí pensa que você não pinta cozinhando bem. Que bonito, né? Essa raizinha toda parelhinha. Tem que ser devagar para não quebrar? Não, mas fica embaixo da terra. Olha só. Show de... Chega, Deda. Não, leva mais uns, leva para cá. Nossa. Que bonitinho. Olha só. Se quiser levar mais, só levar. Não, chega. Essas assim pode deixar, Deda. Pode. As galinhas vem aqui. É de duas. Essas aqui. Essas aqui, as galinhas vem aqui depois. Essas aqui, as galinhas vem aqui depois. Essa é a minha irmã. Então, fique ligadinho aí. Receitinha nova. E ela é bem antiga. Então, continue seguindo a gente aí. Olha os frangos da minha irmã. As galinhadas. Que coisa bonita. Olha. Olha. Não tem que ver de mim. Nossa. Não. Não tem. Não. Não. Não tem. Não. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ó, tem que ralar nesse ralo fininho aqui, ó, pra ficar uma massinha. Dá até um dizer, não ralar, mas a gente vai ralar um. É, depois eu ralo um pouco pra ti. É terapia. Terapia. E quantos mais ou menos que tu vai ralar? Ah, a hora que a tia veio assim, dá uma porção boazinha. Ah, tá. Dá uns bolinhos. É que tem que ir devagar, não adianta ter pressa. É, depois que filmou mais um pouco. Porque os ralinhos são bem pequenininhos. Era assim que a vó fazia também? Não, daí nós pegava quando fazia polvilho. A gente já trazia do polvilho. Ah, porque lá já sobrava? Não, fazia polvilho, daí a massa tava ralada, a gente trazia. Como é que era ralada a massa do polvilho, tia? Era no servador, que a gente chamava. Só que era a luz, né? Quando eu tinha falado que ainda era manual. Ah, entendi. Sim, não lembro que nós ia lá tocar. Ah, é verdade, nós tocavamos a manivela, né? É que tem um ralo grande que dá pra fazer, mas eu não tenho, só tenho esse piquinho. Oi, eu vou falar uma. Ah, eu vou falar uma. É que a gente vai se distraindo. Ai, mas é bom, Deda. Tá, agora é derrubando isso. Não, não, não é pra fumar, tia mamãe não dá. Ai, meu filho, tá bom, não tem que falar blusê. Olha que mais linda. Tá vendo, ó. Ai, Deda, ficou muito bonita. Ai, Deda, ficou muito bonita. Não, não. Tô melando um pouco, pessoal. Minha mãe cansou. Pessoal, não precisa nem tirar o miolinho, tá? Aqui vai ralar tudo. Hum, importante. Eu quero água. Esse bolinho aqui a minha mãe fazia pra gente tomar café. Deda, não precisa lavada aí essa massinha, né? Ah, é só assim. Aí a gente usa, porque a mandioca, gente, ela solta um leitinho assim, ó. Pra você chegar bem pertinho aqui, ó, filho. Ó, quer ver que ele vai fingar? Ó. Pegar até mesmo. Então a gente usa esse leitinho da mandioca também, porque esse leite, na verdade, é o que faz o polvilho. Então, na verdade, da mandioca não se desperdiça nada pra fazer o polvilho? Nada. Não, porque dessa parte aqui eles fazem também a farinha de mandioca. Ah, tá. E aquele bolo de massa, naquela vez que nós fomos lá, mãe, que tem o vídeo? Ah, aquele bolo de massa, a mãe não sabe como é que é. Tá, mas é de qual parte daí? É disso aqui também. É dessa massinha? É. Por isso que é bolo de massa o nome, que dá massa do empim daí. Que dá massa do empim. Nossa, mas rende, olha. Rende? Tu acha que você não rende? Só não pode ter pressa, já. Mais rende pra fazer, pra ralar. E no ralo grosso não dá, né, Deda? Não, nesse aí não. Tem que ser, tem que, nesses ralos aqui do lado não dá, gente, ó. Não, nesse aí não dá. Tem que ser só nesse mais fininho. Esse fininho aqui mesmo. E nunca foi pensado em passar no liquidificador também, né, Deda? Não, eu também. Ah, mas, é, talvez. Não dá, porque daí não tem como sair o empim assim, vai ter que botar água? É, vai ter que botar água? Eu acho que ele não bate. Só, não sei se um processador também conseguiria. Filho, até de barco lá pra mãe. Pessoal, ó, quando fica bem no finzinho assim, ó, pra não machucar os dedos, bota um garfo. É, ela vai ralar os dedos. É, ó. Aí não rala os dedos. Temperinho verde, ó, tanto que você quiser botar. Eu já tinha cortado. Um ovo. E sal. Sal, ovo, bota aí pra experimentar. Tanto certo, eu não sei. Olha a cor da gente. Vem, amarelinha. Vem de ouvir caseiro, né? Vem misturar. O Dedécio já experimentou fazer na fricadeira isso aí? Não, a Marisa bota carne moída. Mas nunca fez com carne moída, a gente sempre fez só assim. Não é, né, dá pra fazer recheadinha, né, mas o nosso noz era assim. O noz era assim, o bar, era só isso mesmo. A Marisa faz com carne moída. E a gente fazia pro almoço, não é, Veda? A gente fazia. Tá, daí a avó tinha essa receita, mas a avó já tinha pego de outra pessoa. É, eu acho. Claro, ali, antigamente eles inventavam de novo. Não passava pra luta, né? Eu vou pegar um pouquinho e vou experimentar. Pra mim, falta um pouquinho mais de sal. Aí, experimentando e botando sal. Tá, isso aqui é massa, não vai mais nada. Legal. Daí a Marisa bota a carne junto, Tia? A Marisa bota a carne moída. Ela faz uma bolinha e bota a carne moída no meio? Não, eu acho que ela bota a carne moída aqui e mistura carne moída crua. Eu acho, porque eu nunca vi ela fazer. É interessante que daí não é freio de trigo. Nada. É só o bobo. E daí a Marisa que bota... Vem só o bobo? Ah, mas agora ela para. A Marisa que bota a carne moída, ela bota... Daí ela bota a freio de trigo. Ah, daí ela bota a freio de trigo. Ah, tá. Eu já não sei. Eu vou lá lavando as batatinhas, tá, né? Tá, tá lá. Ah, eu botei lá, né, Taga? Aham. Parece que essa chocoletinha tá fora. Devo, a Júlia, às vezes fazia de café da tarde, tia. A gente vinha lá do polvilho pra trazer um punhado e já faz isso aqui. Passava na horta, pegava temperinho verde. Olha, pessoal, por que que eu gosto que vim pro sítio da minha irmã, já vou levar em fim. Ela é interesseira. Descascada, hein? Descascadinho. Depois eu vou mostrar o resto que eu vou levando, tá, pessoal? Ô, tia, mas aí nem toda a massa trazia um pouco, deixava... Não, a gente trazia, só que dá pra fazer bolinha. Olha lá, a gente já pegou um pratinho aqui. Olha o pratinho que eu gosto. Vou deixar esse aqui ele tá bem, né, Tia? Uhum. Ó, pra gente fazer... Eu faço bolinha assim, ó. O horta é bem quente. Pode deixar ele ficar bem douradinho. Pode deixar o bolinho ficar bem douradinho. Daí que fica bom. Fica casquinha, sequinha. Não vai nada, nada de farinha. Não é uma farinha, só isso aí mesmo. Sabe o que que deve ficar bom também? Colocar queijo ralado. Pois é, agora, né? A gente aprendeu assim, mas vai saber? Agora. Eu também não comi o da Marisa com carne moída. Imagina salgado botar queijo. Ou uma calabresinha feitinha. É, também. Mas já queremos estragar o bolinho. É, daí sai da receita original, né? Sai da receita, agora é essa aqui. A receita era essa. Ele vai demorar agora pra dourar, Bruno. Uhum. Porque ele é salgado, né? Olha, pessoal. Os bolinhos ficaram assim, olha. Não desmancha. E olha aqui por dentro como fica, ó. Fica assim, ó. Fica crocante por fora. Ai, esse aqui tá bem quente. Não dá aqui. Ó, fica crocante por fora. Escuta o barulhinho, ó. Ó. E uma massinha por dentro bem molinha. Fica muito gostoso, gente. E o bom é que não tem glúten, né? Então, se vocês quiserem fazer, né? Depois, nós vamos continuar o vídeo. Não param por aqui. Continue assistindo a gente que eu vou mostrar mais umas coisinhas, tá bom? Então, agora a gente vai tomar café. Até daqui a pouquinho. Pessoal, ó. Minha irmã me deu um frango. Acabei limpando, tá? Ó, vou levar limpinho pra casa. Limpei até o pezinho, ó. Gente, franguinho caipiro. Olha aqui, ó. Bem novinho, mas bem gordinho. Raipim e batata cará. Não sei se vocês conhecem batata cará. É batata doce lá fora. Aí, tem a batatinha doce lá fora. E essa aqui é batata cará, ó. Eu vou fazer um... Um pão de vídeo com essa batata. Vou guardar aqui pra levar pra casa. Então, o vídeo de hoje era esse, pessoal. Eu quero mandar um beijo pros meus inscritos. Um abraço. Tudo de bom. Tem uma inscrita minha que me pediu um alô. Eu acho que ela é de Rio de Janeiro. Eu anotei o nome dela no caderno e ficou lá em casa. Mas, pode deixar que eu vou te mandar um alô em qualquer um desses meus vídeos, tá? É porque hoje eu tô aqui na minha irmã e aí eu acabei esquecendo o meu caderno em casa. Mas eu fiquei muito feliz com o seu comentário e... Deixo um beijo e um abraço pra você. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.